Carro B10 agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, porque você quer comprar um seminovo de qualidade, quer fazer um grande negócio, então esta é a semana, semana dos seminovos do Grupo Mariguí, somente esta semana, somente esta semana e só nas lojas do Grupo Mariguí. Um milhão de regais de crédito já pré-aprovado para quem quer trocar de carro numa das lojas do Grupo Mariguí, bom dia Fábio. Bom dia Fábio, é isso mesmo que você falou, é mais de um milhão de crédito pré-aprovado, o Grupo Mariguí é a maior rede de concessionárias do sul do país e assim ó, é para movimentar Joinville mesmo Fábio, então não deixe de passar em uma das nossas lojas do Grupo Mariguí, que é a Carro Fácil, a Hyundai Bari, a Nix Nissan e a Vox da Volkswagen. Corre para cá que aqui você vai fazer um grande negócio. Com certeza você vai trocar de carro na melhor negociação, olha só a primeira oferta. Para esta semana, aqui na Carro Fácil tem este Chevrolet Classic, este é o modelo L-Gast, motor 1.0, vai com direção, vidro e trava elétrica, o ano dele é 2013, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de 599 regais, uma entrada, mais parcelas de 599 regais. Agora olha só esta outra super oferta, que gastou o completo motor 1.6, este é o 2011, de 37.900 por 32.900, 5 mil regais de desconto, é isto mesmo, vem para a Carro Fácil. Mais uma oferta, Honda Fit LX 1.4, este é completo, o ano é 2010, de 36.900 por 31.900, 5, 5 mil regais de desconto. Esta é a semana para você trocar de carro, e com certeza, numa das lojas do Grupo Marigui, você vai fazer o melhor negócio, 1 milhão de regais de crédito já pré-aprovado, para você trocar de carro. Nós estamos na Carro Fácil, a gigante do Indirigu, que preparou também para você esta super oferta. Ford EcoSport, esta é uma freestyle, o motor 1.6, 2.008 é o ano, está impecável, de 29.900 por 26.900, 26.900, é 3, 3 mil regais de desconto. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta aqui, a Sorrento, 4x4, câmbio automático, interior caramelo, vai com teto solar, é uma nave, o ano é 2012, de 72.900 por 62.900, é 10, 10 mil regais de desconto. Mas é só esta semana, e quem chegar primeiro, leva a melhor oferta, com condições imperdíveis, Fábio. São condições imperdíveis, somente esta semana, venha para a Carro Fácil, a gigante do Indirigu, e eu faço um desafio para você, a melhor taxa, a melhor avaliação, é só aqui no Grupo Marigui, Fábio. Muito bem, quer trocar de carro? Esta é a semana, para você trocar de carro, numa das lojas do Grupo Marigui. Legenda Adriana Zanotto